Saudações, tricolores! Sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. É, galera, hoje estou aqui nesse cenário deslumbrante, cartão postal aí do Brasil, cartão postal mundial, né? Final aqui do aterro do Flamengo, início da enceada de Botafogo, ali está o monumento Estácio de Sá. Estou aqui tomando um coco geladinho, de alta qualidade do Emil. A barraca dele fica ali, um ponte tradicional, sempre venho aqui tomar essa água de coco, venho com a minha família. Quando eu corro, sempre paro ali. E eu escolhi esse cenário para bater um papo com vocês hoje. Fiz a minha corrida, acordei cedo, fiz a minha corrida, daqui a pouco vou para o trabalho. E eu resolvi escolher esse cenário para bater um papo com vocês porque eu fiquei tenso, fiquei tenso no jogo de ontem. Caraca, Leandro, mas pô, o time ganhou de 1x0 fora de casa e você está tenso? Pô, estou, cara, estou, estou, porque estou vendo coisa ali que está me preocupando. Já peguei o feedback da galera em um grupo de WhatsApp, internet, YouTube. Está todo mundo falando, ah, o time está cansado, o time está cansado, pô, é aí que está o problema. Esse que é o problema. Eu não estou achando que é cansaço. Se for cansaço, parceiro, está tranquilo. Descanso o corpo, recupera, tudo volta ao normal. Mas eu acho que o problema está, sabe aonde? Aqui, na questão da atitude. Na questão da postura. Eu estou achando que o Fluminense está fazendo gol e o Diniz está mandando o time recuar. Eu estou achando isso. Questão de opinião. Aqui atrás, gente, só interromper o vídeo rapidinho. É muito legal. Fica um monte de tartaruga se alimentando aqui nas pedras. Quem puder vir aqui nesse local, é muito legal. Atrás da criançada. Muito maneiro isso aqui. No final do atelo, a atelo está para lá. Aí, aqui, onde tem a água de coco. Então, o que acontece? O time está fazendo gol e está parando de jogar bola, cara. Foi assim contra o Red Bull. Pô, ontem o jogo estava na mão do Fluminense. Como eu falei no último vídeo, o time do Fortaleza é fraquinho. Foi no coração. Os caras vieram para cima, de kamikaze. Se o Fluminense mantém a postura ali do início do jogo, fazia dois, três. Fácil, fácil. E saquatro. E eu não estou falando aqui de imprimir correria, maluquice, não. É simplesmente de querer fazer o gol. De tocar a bola para chegar o gol. O Fluminense não fez mais isso. Comecei com um amigo meu, o Leonardo Pacífico. Eu sempre sinto ele aqui. É o cara que eu debato futebol há muitos anos. Entende muito de futebol ele. E ele está achando que é cansaço. Falei com ele, Leonardo, não estou achando, cara. Não estou achando. O Diniz, nessa coisa aí de querer ganhar título, pode ser que ele esteja deixando algumas convicções dele de lado. E, pô, vou ficar muito chateado se realmente foi isso, cara. Porque ontem não era jogo para parar de abdicar de jogar bola. O segundo tempo foi pavoroso, pô. Foi pavoroso. Tirou o cano. Ah, beleza, tirou o cano. O cara, porra, pode estar cansado. Ah, temos que preservar ele para as próximas batalhas e tal. Mas tirou o nosso poder de fogo. Aí tirou o ganso. Tirou o nosso poder de criação. Depois tirou o áreas. A galera que entrou não deu conta do recado. Eu acho que se o Fluminense manter aquela pegada ali, que não estou... Repito, não estou falando aqui que precisa ser algo alucinante, não. Se manter aquela pegada ali de buscar o gol no toque de bola, faria 2-3. Tranquilamente. Eu ainda não vi a coletiva do Diniz, né? Pela coletiva a gente tira uma impressão melhor, né? De repente o cara dá uma explicação ali que a gente olha e fala. Pô, não. Beleza. Então faz sentido. Mas, cara, até agora o que eu vi ontem não fez sentido. Não fez. A galera que estava assistindo o jogo lá em Laranjeiras ficou horrorizada. E eu fiquei, porra, eu não estava acreditando no que eu estava vendo. E eu já tinha falado no outro vídeo que desde contra o Ceará tem sentido isso, uma queda de rendimento no time. A gente chegou a meter 2x0 no Ceará, pô, parou de jogar bola e ficou tomando sufoco no final. Porra. Não dá, cara. Joga bola, irmão. Tem qualidade. Tem peças de altíssima qualidade. O adversário ontem estava assustado com a gente. A torcida dos caras estava assustada. Você via no semblante quando eu filmava eles. Os jogadores estavam perdidos em campo. Sabia que se o Fluminense desfilasse seu futebol, os caras iam tomar. Os caras, ainda mais depois que tomaram o gol, eles ficaram desesperados. E o Fluminense não aproveitou, pô. Ficou compreensível isso. Eu não vi cansaço, gente. Se eu tiver errado, pô, dou meu braço a torcer. Bato palma pra vocês. Por quê? Porque se for cansaço... Pô, tranquilo. Cansaço é fácil de recuperar. Agora, o problema é se for uma determinação do treinador, uma postura. Igual a gente via os jogos do Fluminense na época do Abel. Pô, se o Abel fizesse o gol com 5 minutos de jogo, era 85 minutos de sufoco, pô. Acabou o jogo pra gente. A ponto de eu torcer pro Fluminense fazer o gol de 40 minutos, 45 minutos do segundo tempo, pra não dar tempo pro adversário reagir. Que era absurdo, era bizarro. Pô. Complicado, cara. Complicado. A gente não pode dar mole nessa reta final. E vou falar uma coisa pra vocês, hein. A galera tá aí, ah, o Atlético-Coinense vai passar e tal. O Atlético-Coinense é um adversário duríssimo. Duríssimo. Sabe se defender muito bem. Muito bem armado defensivamente. Sabe atacar muito bem. Tem um contra-ataque perigosíssimo, gente. Se a gente passar do Fortaleza, se Deus quiser, vai passar. E o Atlético-Coinense passar, não fica achando que vai ser moleza, não. Tô falando. Não é só por causa do jogo deles contra a gente, não. Tenho visto alguns jogos dos caras. Os caras têm muita jogada trabalhada. É um time muito bem treinado. Muito bem armado. Se eu não me engano, o treinador deles é o Jorginho. Não fica achando que vai ser moleza, não. Outra questão aí que meio que é um dilema. O próximo jogo é contra o Santos. Tá todo mundo falando. Ah, no brasileiro, né. Tá todo mundo falando. Ah, o Santos vai vir com reserva, vai vir com sub-20 e tal. Pô, mas e aí? O time tá cansado. Vai entrar com sub-reserva contra o Santos? Vai mesclar? E aí, vai perder a oportunidade de fazer esses três pontos? Complicado. Por que eu tô falando isso? Que a tabela é a seguinte. A gente vai jogar com o Santos agora na Vila Belmiro. Depois joga com o Cuiabá em casa. E aí pega o Inter fora. E aí pega o time em casa. Quem vai ser que o Fluminense pega? Eu sei que pega dois jogos em casa. Sendo que a última sequência é o Palmeiras. Vamos lá. Vou tentar recapitular aqui as cinco primeiras rodadas. Santos fora. Cuiabá em casa. Aí pega o Inter fora. Eu acho que é o Fortaleza, cara. Eu acho que pega o adversário em casa e o Palmeiras em casa. Ou seja, dos cinco primeiros jogos, três são em casa. Dois são fora, que é Santos e Inter. Só que o jogo contra o Santos é um jogo que provavelmente eles vão entrar com o time muito fraco. Ou seja, é um jogo pra gente fazer três pontos e não deixar o Palmeiras disparar. E eu tenho quase certeza que o jogo do Palmeiras é contra o Ceará no Castelão. É um jogo que possivelmente, tem toda a chance aí, do Ceará pelo menos empatar, pô. Ou seja, a distância cai pra três. Onde eu quero chegar? Se a distância cair pra três, até o jogo contra o Palmeiras, que vai ser no Maracanã, possivelmente esse jogo na quinta rodada do retorno vai ser o jogo da liderança, pô. Eu tava dando uma olhada nos cinco primeiros jogos. O quinto jogo do Fluminense é o Palmeiras, tá? Cara, a tabela, pelo menos na teoria, tá mais difícil pra eles do que pra gente. Tava fazendo ali uma simulação, tem toda a chance da gente chegar nesse jogo contra o Palmeiras e ser o jogo da liderança, de ganhar e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Sendo que o jogo anterior é em casa também. Pô, então, olha a importância de você ir bem nessas cinco primeiras rodadas. Aí entra aquela questão que eu falei. E aí, faz o que contra o Santos segunda-feira? Semana que vem não tem jogo no meio da semana. O Fluminense joga na segunda e depois vai jogar, se eu não me engano, domingo, quatro horas da tarde contra o Cuiabá. Pô, dá pra descansar, pô. Dá pra descansar. Se souber fazer um trabalho bacana de recuperação dos jogadores pra gente entrar com força total contra o Santos e ganhar esses três pontos, meu irmão, dá pra descansar a semana toda. É só fazer um trabalho ali de ajuste tático, técnico. Pô, não vai precisar viajar o jogo em casa contra o Cuiabá. E aí a gente arrebenta. Faz seis pontos aí, fica coladinho no Palmeiras. Repito, a probabilidade do Palmeiras, pelo menos, empatar com o Ceará é grande. Pode ser que o Ceará até ganhe, cara. Adversário duríssimo. Vindo em grande fase. Castelão com um excelente público. Pode ser que, de repente, o Palmeiras perca. A distância caia pra dois pontos. Então, o de Lins, eu tenho certeza que vai viver um dilema aí nessa semana em relação ao que ele vai fazer nesse jogo contra o Santos. Porque eu tô falando isso, gente, porque eu acredito que o Fluminense tem condições de brigar pelos dois títulos. Se não deixar o Palmeiras distanciar agora, se manter próximo ali, dá pra brigar, pô. A gente tem condições aí de chegar na semifinal da Copa do Brasil e passar pra final e de manter a pegada no brasileiro. Então, eu tô preocupado nessa questão aí, se é postura, se é parte física. Se for parte física, eu fico aliviado. Tô torcendo aqui, peço a Deus que vocês tenham razão. Mas se for questão de postura, meu amigo, ferrou. Porque o cara não vai mudar a convicção dele. A gente vai ver isso até o final do ano. Fazendo gol e abdicando do jogo. Agora, se você fizer o gol, fizer 2-3 a 0, igual foi contra o Corinthians e tal, irmão, aí você quiser fazer substituições pra poupar a galera e tal, abrir um pouco a mão do jogo e jogar mais na parte defensiva, beleza, pô. Agora, um jogo onde tá 1 a 0. Um jogo que o adversário tá entregue. Um jogo onde você é totalmente superior ao adversário. O adversário tá com medo de você, assustado. Pô, você abre mão? Aí não, pô. Pra ficar contando com a sorte? A gente não, pelo menos, empatou o jogo antes por sorte, cara. O cara tava um centímetro à frente ali. Igual a galera falando, ah, o Atlético Paranaense mandou bem contra o arquirrival aqui. Não, mandou bem não, cara. Mandou mal pra caramba. Aquilo ali não é jogar bem defensivamente, fechadinho, não. Porque o arquirrival criou várias chances. Não fez gol porque Deus não quis. Entendeu? Então, vou fechar o vídeo por aqui. Hoje eu fiquei devendo a vinheta, porque um amigo falou que essa vinheta tá impedindo o canal de possivelmente monetizar, né? Quando chegar a hora aí. Então eu não vou colocar essa vinheta pra fazer o teste pra ver se é isso. Tá aparecendo uma descrição aí, direitos autorais reivindicados. Vamos ver se é por causa da vinheta. Rapaziada, fiquem todos com Deus. Mais uma vez, saudações tricolores e até o próximo vídeo.